gente só mostrar aqui pela segunda vez eu tive problema com a minha canaleta da parte de baixo ela soltou aqui da parede estava usando essas buchas aí de 10 se não me engano só que essa parede aqui o cara fez só com a areia praticamente da impressão porque não segura a bucha de jeito nenhum então caiu aqui eu acho que eu vou acabar perdendo a maioria dos meus tomates já estava meio fraco esses aqui enfim eu vou ter que agora tentar consertar caiu já duas vezes né mesmo problema a bucha solta da parede não segura nada e eu vou ter que ver o que eu vou fazer aqui talvez colocar mais canaletas segura que tem mais dessa mão francesa aqui tentando para segurar eu vou ver que eu vou fazer aqui a pena que meus melões já estava bonitinho eu acho que eu vou perder eles todos o meu pé de melão estava com um melãozinho grande aqui já estragou a raiz dentro de praticamente tudo acho que não vai suportar bom bola para frente né vamos consertar e ver se eu faço agora uma forma que não caia de novo